O Serviço de Investigação Criminal apresentou hoje o balanço das últimas operações realizadas em Luanda, onde constam 78 crimes diversos cometidos, 127 cidadãos foram detidos, entre eles um jovem que se dedicava ao roubo de bens valiosos na urbanização Nova Vida. O Serviço de Investigação Criminal de Luanda resolveu o caso que muito inquietava a sociedade. Trata-se de um cidadão nacional de 35 anos que se fazia passar por empresário, mas atuava sozinho como meliante na cidade capital e atormentava principalmente os moradores da urbanização Nova Vida. Dentre os diversos roubos que praticou, se destacam 27 milhões de quanzas, mais de 42 mil dólares americanos e 15 mil euros, além de 38 mil dólares namibianos. Construiu uma residência onde vivia com a sua família e comprou várias viaturas, além de dois terrenos no município de Belas, segundo informou o SIC. O porta-voz para a província de Luanda, Fernando Carvalho, disse ainda que ele já esteve em 2011 e 2015 na comarca de Viana, cumprindo as penas de nove a quatro meses pelo mesmo motivo. Portanto, a mesma tipicidade de criminal, roubo e furto em residências. O delinquente já está sob o olhar da justiça e merecerá o devido tratamento. Foi presente ao Ministério Público, manteve a sua prisão, o processo ocorre-se aos estudantes legais até o dia do julgamento. Como reincidente, acredito que a pena vai ser duvidada. E os roubos de carros continuam. Os turismos tinham sido os mais frequentes das várias viaturas recuperadas hoje. Esta foi entregue à empresa detentora. Um dos funcionários conta que o homem que conduzia quando foi assaltada encontra-se nos cuidados médicos devido ao susto que levou. O pessoal que estava ao volante da viatura foi interpelado na zona do cemitério de Viana e por cinco elementos armados. Bem que está em choque, porque ainda era onde pode ter contato com a viatura e reviveu aqueles maus momentos. Nesse momento está numa clínica a ser recuperada. O SICA prendeu ainda 23 armas de fogo, 10 armas brancas, 17 motorizadas, cabos elétricos, computadores, 10 telemóveis, 668 pacotes de cannabis, a famosa liamba e outros. Além disso, a caça aos grupos de malfeitores continua a ser um dos focos do SICA. Nesta operação foram três associações, que resultou na detenção de 18 cidadãos dos 15 aos 31 anos. E temos tido o trabalho no desmantelamento desses grupos de formas a tentarmos diminuir o índice de criminalidade por eles perportado. Portanto, isso é um trabalho aturado que o SICA vem estar a fazer e vai continuar a fazer. As investigações resultaram no esclarecimento de 78 crimes e, por consequência, a detenção de 127 cidadãos.